Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da Palavra. Momento de fé, de introspecção, meditação também, espiritualidade. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, liturgia da Palavra, 29 de julho de 2021. São os textos bíblicos das missas, das celebrações. Quinta-feira, dia de Santa Marta, discípula de Jesus. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Trecho de Lucas, capítulo décimo, versículo trinta e oito. Oração do dia, Pai Todo-Poderoso, cujo Filho quis hospedar-se em casa de Marta, Maria e Lázaro. Concedei por sua intercessão que, servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por vós em vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira epístola de São João, capítulo quarto, versículos do sétimo ao dezesseis. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o Seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dEle. Nisto consiste o amor. Caríssimo, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e Seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele, Ele conosco, é que Ele nos deu o Seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o Seu Filho como o Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que belíssima carta de São João, hein? Que bonita, linda mensagem. Salmo responsorial é o Salmo 34. Versículos do segundo ao terceiro, do quarto ao quinto, do sexto ao sétimo, oitavo ao nono, décimo ao onze. Refrão segundo a. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Reputamos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda a angústia. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do que os temem. E o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Respeitai o Senhor Deus, Seus santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos pobrecem, passam fome. Mas aos que buscam o Senhor, não falta nada. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Reputamos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Agora vamos aclamar o Evangelho. Aleluia. 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 Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Capítulo 8, versículo 12. Foi de onde se tirou esse texto. Aleluia. 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 Essa é uma expressão de alegria. Aleluia. Aleluia. De louvor a Deus. Que bonito, não é? Esse aleluia. Louvor a Deus. Alegria. Alegremos no Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Capítulo 11, versículos 19 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Naquele tempo. Muitos judeus tinham vindo à casa Marta e Maria para consolar as duas por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive em mim, não morrerá jamais. Fez isto? Respondeu-lhe, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão? Olha, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini-novalianca.com.br Vamos ver o que escreveu Santini na sua liturgia comentada. Eu sou a ressurreição. João 11, versículos de 19 a 27. Lázaro morreu. Faz três dias inteiros. O evangelista deixa claro que Jesus esperou de propósito, conforme João 11, versículo 4, que seu amigo morresse antes de se dirigir para Betânia. O mestre pretendia ensinar a mais importante de suas lições. É no diálogo com Marta que a lição se desenvolve. Depois de ouvir a lamentação de Marta, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se apresenta. Eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisso? Estamos diante do ponto focal da doutrina cristã. Ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não hesitou em afirmar, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17. A pergunta de Jesus devia merecer de todos nós uma resposta firme e categórica. Sim, eu creio. Mas nem sempre é assim. Como comenta Louis Bauer. Não sei se a pronúncia é desta forma. Louis Bauer. Na situação paradoxal da alma de Marta, que São João nos mostra, existe um ensinamento que é preciso trazer à luz. Frequentemente, veem-se cristãos muito sinceros, muito íntegros, cuja fé é robusta, até muito pura. Pois ela se mantém intacta nas trevas, mas é justamente deficiente por este lado. Eles creem na luz, mas do mesmo modo como queriam na existência de um mundo ao qual jamais terão acesso. Ou que eles pensam visitar somente em um tempo distante que lhes aparece como irreal. Quando Jesus diz a Marta, o irmão ressuscitará, ela arremessa para o último dia toda a esperança da ressurreição. Tal como os cristãos que manifestam uma firme certeza do mundo invisível, mas afastada deles. Como se o mundo histórico que nos envolve não pudesse ceder espaço ao outro mundo. É como se dissessem, Deus pode tudo. Deus pode agir agora, mas não agirá. Bauer continua. Eles podem crer de modo inabalável no mundo invisível. De fato, eles o representam como paralelo ao mundo visível, sem jamais se encontrar com ele. Eles têm a fé, uma fé enraizada profundamente, mas que jamais brota acima da raiz. A tal ponto, está separada da esperança. Marta e Maria terão a prova daquilo que Jesus afirma sobre si mesmo. Ser ele a ressurreição e a vida. Até mesmo o defunto, o irmão Lázaro, dá a mesma comprovação. Nas sombras do Sheol, ele ouvirá a voz forte que lhe diz, Sai para fora. Sai para fora. Sai para fora. É a mesma voz que hoje, séculos depois, nos convoca a sair da fé inativa. Da fé acomodada. E começar, desde já, uma vida ressuscitada no Cristo Senhor. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, tu tornarás a dar-me a vida. Salmo 71, versículo 20. Olha, da minha parte, vocês podem utilizar tudo que está nos meus vídeos, nos meus endereços eletrônicos, para evangelização, livremente. Podem usar. Usem livremente para evangelizar, tentar salvar almas. Porque o que a gente observa nesse mundo contemporâneo, muita gente está perdida e não terá a vida eterna. Isso é uma análise superficial. Quem dá a vida eterna é Deus, é Jesus Cristo. Mas nós estamos analisando pelo que Jesus pronunciou na sua passagem em terreno. Então, temos que fazer a evangelização. Jesus mesmo disse, Ide pelo mundo e evangelizar. E o que de graça recebesse, vem também de graça. Então, evangelizar para salvar almas. E é o que nós fazemos aqui. Para tentar salvar, converter esses irmãos nossos ateus. Esses mundanos que estão só preocupados com a felicidade passageira desta terra. E nós vamos tentar salvar essas almas. E tentar, logicamente, salvar a nossa também. Santo do dia 29 de julho, Santa Marta. As escrituras contam. Em seus poucos momentos de descanso ou lazer, Jesus procurava a casa de amigos em Betânia. Local muito aprazível, agradável. A apenas 3 quilômetros, Jerusalém. Ali moravam Marta, Lázaro e Maria. Há poucas, mas importantíssimas citações de Marta. Nas Sagradas Escrituras. É narrado, por exemplo, O primeiro momento em que Jesus pisou em sua casa. Ali chegando, Jesus conversava com eles e Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo sua pregação. Marta, trabalhadora e responsável, reclamou da posição da irmã. Nada fazia ouvindo o mestre. Jesus aproveita, então, para ensinar que os valores espirituais são mais importantes que os materiais, apoiando Maria em sua ocupação de ouvir e aprender. Fala-se dela também quando da ressurreição de Lázaro. É ela que mais fala com Jesus nesse acontecimento. Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus dará. João 11, versículos de 20 a 22. O milagre de reviver Lázaro, solicitado com tamanha simplicidade por Marta, exemplifica a plena fé na onipotência do Senhor. Os primeiros a dedicarem uma festa litúrgica a Santa Marta foram os frades franciscanos, em 1262, e o dia escolhido foi 29 de julho. Ela se difundiu e o povo cristão passou a celebrar Santa Marta como a padroeira dos anfitriões, dos hospedeiros, dos cozinheiros, dos nutricionistas. Reflexão. Saber servir é um dom recebido de Deus e obrigação de todo cristão. Existe um provérbio popular que diz quem não vive para servir, não serve para viver. Olha só, esse provérbio é muito conhecido. Quem não vive para servir, não serve para viver. A vida de Santa Marta foi de serviço e cooperação com o projeto de Jesus. Através das atividades do dia a dia, ela demonstrou que Deus está presente em tudo o que fazemos, com amor e dedicação. Oração. Ó gloriosa Santa Marta, entrego-me confiante em vossas mãos, esperando o vosso amparo. Acolhei-me sob a vossa proteção. Consolai-me nos meus sofrimentos, pela felicidade que tivestes em hospedar em sua casa. O divino salvador do mundo, consolai-me em minhas dificuldades. Intercedei hoje por mim e por minha família para que tenhamos o auxílio de Deus, Pai de bondade em nossa vida. Amém. Santa Marta, rogai por nós. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas. Deus, Shaddai, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, peça e receberá. Se for para o seu bem. E agora eu clamo no dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos, não importa, porque o significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus. Maranata ou Maranatá. É isso que significa vinde Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. E vai voltar para nos julgar. Portanto, não sabemos qual dia nem a hora. Devemos estar reconciliados com Deus para merecermos o paraíso, onde viveremos como anjos para sempre. do lado de Deus, ao lado de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dos santos, dos anjos. Já pensou que vida é essa? Não vamos nos preocupar mais com o tempo, com o espaço, com o espaço, nada disso. Nada disso. Felicidade em plenitude para sempre. É inefável. Wonderful. O apóstolo São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. O apóstolo São Paulo já disse,